Tom Ribeiro, mais uma moto sendo recuperada pela Polícia Militar de Itabuna na noite desta quinta-feira. Esta é a moto que foi tomada de assalto na manhã desta quinta-feira no bairro Monte Cristo, aqui em Itabuna. O dono da moto, ele já está aqui na delegacia, veio recuperar, ficou feliz? Graças a Deus, né? A gente trabalha o dia todo em cima dessa moto aí, para a garganta do ponto de cada dia, ver uns caras que não fazem nada da vida, vida boa que assaltam a gente. Você esperava que fosse recuperar assim com tanta rapidez? O que foi hoje pela manhã o assalto? Eu sinceramente esperava não, do jeito que Itabuna está perigoso aí, todo dia a gente trabalha hoje em dia, na fé de Deus, porque está complicado andar em Itabuna, de qualquer jeito. Vocês trabalham hoje com mais cautela, vocês trabalham como mototaxista, tem medo geralmente quando acontece uma corrida? Rapaz, medo a gente tem, mas fazer o que a gente precisa. Para de família, trabalhador, tem que trabalhar, né? Se não for para a rua trabalhar, ficar em casa, não dá, né? Tem que trabalhar, fazer o que? E a moto voltou inteirinha, chave em tudo ali ainda? Graças a Deus, graças a Deus. Tem alguém para agradecer nesse momento? Primeiramente a Deus, né, velho? Porque sem Deus nada consegue, graças a Deus. Estou aliviado mesmo. Conhece com o trabalho com a moto que você costuma sustentar a sua casa? É, tenho um filhinho aí, meu filho com essa moto aí, por enquanto, né? Mas eu já estou querendo até lavar dessa vida, vou arrumar um emprego e carteira assinada. Deus é mais. Assim como foi a minha moto, ele podia, Deus me livrar e me dar um tiro e me matar. Tirar a minha vida, ia ser pior. Isso é mesmo a falta de segurança. Com certeza. Obrigada, eu vi pelas informações. De nada. Até então, a vítima não quer ser identificada, claro, tem todo o direito. Até porque, olha lá, essa moto foi tomada de assalto na manhã de hoje no bairro Monte Cristo. Está aqui e foi localizada, Tom Ribeiro, justamente no bairro Conceição, próximo à Câmara de Vereadores. Foi deixada, inclusive, com esta moto, mas antes mesmo que esta moto fosse localizada ali no bairro, a polícia militar já havia recebido informações de que os dois rapazes já estariam também praticando assalto com esta mesma moto aqui no bairro Jardim Vitória, que é em Itabuna. Logo depois, eles abandonaram esta moto no bairro Conceição, próximo à Câmara de Vereadores, tomaram um táxi de assalto e já conseguiram fugir. A polícia continua, claro, realizando diligências para localizar essas duas pessoas. É o trabalho da polícia, motos sendo tomadas de assalto aqui em Itabuna. Praticamente, assaltos acontecem todo dia, mas a polícia militar, também a polícia civil, sempre realizando o trabalho. Desta vez, a moto foi recuperada. Agora, à noite, o bairro da Conceição, trabalho realizado pela polícia militar de Itabuna. Com as imagens de Raimundo Messias, Cimara Souza para o Alerta Total.